Há algumas semanas, a fanqueira recebeu uma enxurrada de críticas ao postar foto de um momento íntimo com o namorado em suas redes sociais. Aí a gente tava lá, né, na cama no nosso momento e eu peguei e tirei uma foto, né, de selfie, tanto é que dá pra ver só daqui do colo pra cima, e botei essa legenda que era pra falar da minha música, só que as pessoas interpretaram errado, tipo assim, dizendo que, Nossa, o que você tá fazendo? Tá botando sexo na internet, isso aqui é eu. Gente, é uma foto de rosto, só porque ele tá atrás de mim significa que a gente esteja fazendo alguma coisa. Alguns seguidores argumentaram que Filé possui muitas crianças entre seus fãs. Em relação a fanqueira, eu não faço música infantil, eu faço música pra adultos, meus shows são maiores de 18 anos. Agora, eu acho que em casa os pais têm que policiar os filhos do que eles estão vendo ou deixando de ver, o que eles estão escutando ou deixando de escutar.